E aí Tá se mata nem Tem carro atrás, não tem não? Tem não Porra, mano. Que maré, hein? Ó, cê Sai, lá Morreu, morreu Morreu 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 28, 29, 28, 13, 16, 17, 18, 20. Eita, morreu, não é morrer essa coisa. Parece ninguém, mano. Parece um dito aí. Se ele sair da frente, dá uma arrancada e sai fora, né? É, mas aí, vou agarrar um dito. Se ele sair daí, ó. Lá para sair? É, mas eu vou agarrar. Olha lá, olha aí. Deixo, deixo. É por ali, ó. É a cura lia. É, mas aí vai, aí você acaba. É que você mora aí, ó. Está aí, você dispara aí. Será, não? É, ela vê, ela vê, ela vê. Ai, é! É, morreu, morreu, essa beba morreu. Está só, né? Falei assalto né mano, tava deitado no meio da pista Viu que você vinha ali, eu parei lá e não dava pra apurar É, eu vinha e falei, meu, parou ali, já pensei que era outra ali Pensei que era assalto, falei isso Tava deitado na... Tava deitado? Tô dormindo Ai que maluco Parece que tive uma parada aqui, filho de churrar Que velho, né Que eu sou... Que ele parou, que ele ficou assalto e tirou Porque eu tenho... Né cutia Pensei Né cutia Porque eu tenho voz, que eu sou Porque eu não sei se não Tem coisa Tava deitado Tava deitado Tava deitado Tava deitado Tava deitado Tava deitado Tava deitado